Fala galera, beleza? Aqui é o Guto22 e hoje eu vou mostrar pra vocês um site diferente. O site chama dreamteam.gg, aqui como vocês podem ver. É um site como se fosse um LinkedIn, é um site como se fosse um Facebook, só que de players de CSGO. Tem Dota, tem PUBG, tem vários jogos. No caso aqui nós vamos falar sobre CSGO. Quando eu faço stream, muitas pessoas vêm na minha stream e me perguntam, Guto, eu sou level 15 na GC, eu sou águia 1 e eu quero achar um time, eu quero treinar com um time, eu quero virar profissional e isso e aquilo, como que eu faço? E eu não tinha ainda uma resposta até que eu conheci esse site dreamteam.gg aqui. É um site como se fosse um, você cria um perfil seu e aí você coloca seu level, você coloca a sua idade, seu nome, seu nick e os times procuram você por esse site. Então aqui, como que você faz? Primeiro, eu vou deixar um link na descrição, vocês vão clicar nesse link e ele vai levar vocês para o site. Aí vocês se registram, vai ter o botãozinho de registrar, depois que vocês colocarem o e-mail e tudo mais, ele vai te levar para essa tela aqui. E aí ou você pode criar um perfil de jogador ou um perfil de time. No nosso caso, no caso da maioria, criar um perfil de time, aí ele vai pedir para você colocar a sua Steam ID. O seu Steam Link, na verdade. No meu caso, o meu Steam Link é esse aqui. Então eu vou e coloco o meu Steam Link, o meu nickname, que é o Guto22 e o Skill Level. Aqui você tem que ser bem real no seu Skill Level. Você pode ver que ele te mostra aqui as patentes. Iniciante, que são os pratas, gold, nova, que seria o nível 4, 5, 6, até o nível 10, que seria global. Na verdade, eu acredito que isso, só para você saber aqui qual é o level que você joga para os times saberem, se você já está em um nível avançado ou não. E o seu Rank, no caso, Global Elite. Aqui ele vai te pedir qual é a sua função no time. Você é um sniper, você joga de rifle, de assalte, você joga de suporte, você é capitão. No meu caso, seria assalte. Servidores, Brasil. Deixa eu achar Brasil aqui. Brasil, beleza. E a função, e o que eu espero com isso? Se você quer jogar por diversão, se você quer jogar em ligas amadoras, ou se você realmente quer se tornar um jogador profissional e um time profissional. Aqui eu vou colocar que eu quero me tornar um player profissional. E salvar. Beleza. Quando você criar o seu e-mail, quando você colocar o seu e-mail no site, ele vai dar esse aviso, que você precisa confirmar até 30 dias. Se você não confirmar o seu e-mail até 30 dias, eles vão desativar a sua conta. Então, aqui no meu e-mail, eles já estão aqui. Agora é só eu confirmar ele aqui, clicando nesse link. Pronto. Confirmei o e-mail. Agora, se eu atualizar essa página, já vai estar sem aquela... Aqui ele vai mostrar o perfil. Isso é o que os outros times, quando eles estão procurando players, eles vão ver. Meu nick, a idade. Aqui ele mostra como eu sou um jogador livre, ou seja, eu não estou vinculado a nenhum time ainda. E eles mostram aqui, o meu skill level. E aqui ele vai te mostrar o que você faz, qual que é o seu principal. Eu sou o Assault, eu sou o Global. E aqui ele já vai puxar o meu CS igual status de MM. Quantos que eu matei de Eagle, quantos que eu matei de Glock. Olha só, que bacana. Ele já puxa toda a minha info do MM, por exemplo. Quantos MVPs eu tenho. Então, esse site é um site muito legal para quem quer procurar time. Para quem está sem time e para quem quer procurar time. Você cria um perfil seu. Os times que estiverem precisando de players, eles vão procurar. Aqui você pode achar um time também. Você clica em achar um time. Ele vai te mostrar os times que tem disponíveis. Os jogadores, por exemplo. Você vê aqui, esse Kozak Nikona. Ele é suporte, é estrategista. Ele tem uma nota 2.7 de 10. Ele está sem time e ele quer achar um time. Então, você pode procurar o que eles estão precisando. Por exemplo, o time vacancies. Aqui seria os times que estão com vaga. Por exemplo, esse Lujef Team aqui. O time é 4.5 barra 10. E eles estão precisando de um assalte, um suporte e um estrategista. O time do Brajildi. Olha lá. Ele é um time com média 5.8. Ele está precisando de um assalte, de um suporte e de um estrategista. E aqui você filtra a idade que eles querem também. Menos de 16, 16 mais e tal. O país, você pode filtrar tudo. O capitão, estrategista e tal. O skill level. Então, é isso galera. Esse site dreamteam.gg é o primeiro site que eu vejo que funciona dessa forma. Que ajuda times e players a se juntar. Para jogar sério. Então, vocês me ajudam bastante clicando no link e registrando. Então, isso é importante para mim também. E é isso galera. Esse site é muito bom. Então, bora lá para o vídeo. Dois caras meio de cara. Dois caras meio de cara. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou correndo. Eu estou contigo. Eu sei. Eu vou tentar voltar. Dois. Os dois meio ainda. Retake. Voltei e B. Quatro liga. Quatro liga. Você foda que três passou e o ultimo olhou. Quatro liga? Quatro liga. Nossa, com menos. Com menos. Nossa, o que é isso? E eu rasgaram. O Guto foi bem que você guarda. Mano, peraí. Peraí. Olha o Tibu. O Guto está fudido. Mano, eu estou muito fudido. Você não sabe. Pensa num animal ferido. Um animal muito ferido. Vai logo. Vai logo. Parecendo uma hiena. Joga 4x1. Sapão. Guto, eu vou. Percel. Vai pedalando, Guto. Sai de novo. Tem que ir. Assim, assim. Tá legal. Eles não tem esbole, né? Sapão. E cimento, velho. Você não está dando cover para lugar nenhum. Calma, calma. Vai ganho. Ah, não. Nossa, ele já está na cabeça. É só ir straight-pair e atirar. Não, não. Não está refusando. Nossa. Olha o Nack se cegando, mano. Engolado. Tem ele aí. Olha o Nack. Não, cara. Não, não, não. Opa, opa. Galera, eu estou sozinho com a C4 na A. Vocês vão me dar uma ajuda aqui, não? O cara estava atirando e não falou nada, não. Você não viu, velho? Que tele. Porque eu vi que o cara tinha marotado ali no cantinho. Eu ia pegar nos tirados. O cara já estava triste, já, mano. Vai, vai. Vai, vai. Ah, não. Lixeira. Pode ter uma costa. Foi bom, foi bom. Vai gritar? Não, que parece. Nossa, eu cheguei no 92 dele, mano. É boa. Bateu, bateu. Era para ter passado. Olha a francha. Água, água. Sem saída, Nack. Você matou já? Ah, estou muito bom. Sem saída, um. Sim, sim. Não, para, Gui. Juro por Deus. Tinha um por sem saída. Nossa, mano. Tá os três aí, cara. Faça a palma. Olha a palma. É de agar, velho. Com 100 de ouro, mano. Olha esse. Para a cara, para a cara. Para a cara, para a cara. Perdi a agar e do 0-13, pobre, velho. Vai, 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 vai. Ah, então eu vou fazer a smoke bomb. Vamos tomar assim mesmo. Nossa, aí o cara fez o seu quarto. Vai, só pedir. Vai devagar. Peguei. Gol, Sapão, Sapão. Sapão, Alph. Deixa ele Sapão na boca. Vou pegar ele. Peguei água. Mais um água. Mais um água. Olha, eu estou. Eu vou continuar de mech. Ruxa, ruxa. Ruxa a base CT para A. Bora, bora. Bora, bora. A base CT é boa. Onde o Sapão morreu de água? Deu, céu, céu. Céu. Vem, vem com nós. Vem com o bonde, velho. Vamos, vamos. O bonde está indo. O bonde está indo bruto, velho. Que isso, mano. Tô seguindo o cara, velho. O cara caiu. Que isso. Trade killer. Não, não. Posso plantar? Pode plantar, pode plantar. Vai colocar. Vai resolução aqui, velho. Olha o seu Corver aí. Boa, boa. Obrigado. Boa mola ainda. Tá fundo aqui, ó. Uma bala. Queira. Tá lixeira mesmo. Ah, não, velho. Defusando, Guto. Caminhão. Guto vai entregar. Eu vou, eu vou. Estou de patinete, velho. Aonde estou de patinete, perco. Meu Deus. Prefário, hein, Guto. Gostou? Moção demais, velho. Nem vi. Eu vi de... Você viu o papai andando e atirando. Só isso. Tá fazendo t-boost. Pagando MF. 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 Não, fecharam. Fecharam mais uma aqui. Peguei liga. O que é isso? O cara de faca aqui, mano. O cara matou de faca, velho. O que é isso? O que aconteceu aqui? Nossa, mano. Mano, aconteceu alguma coisa aí, velho. Vai entender. O curso tá sendo rulado aqui, velho. Aí o Felipe TW me molhou, velho. Mano, vai ter um cara só pão TR, hein, mano. Tô até olhando pras coisas aqui. Aê, caralho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caralho, essa minha bomba tirou 49 do cara, Xande. Eu vou pescar cimento aqui, velho. Vou pin pela liga, fazer smoke, vou pescar cimento. Vou você, é que eu vou esmocar cima da porta, velho. Um alpe, um alpe. Vou esmocar cima, dois. Tá. Então vai, então vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vanguei. Vanguei. Molotovei tóxico. Tô cego. Caiu. Nossa! Tá acabando? Sem saída. Sem saída. Sem saída em água. Sem saída em água. Ajuda, ajuda. Ah, é. Meu, que cover. Dei. Ah, tem dois águas, então. Spar, velho. Sem saída. Pessoal da stream do Xand, esse é o Baitzit, o melhor jogador do Brasil. Pessoal da stream do Xand, o que é o Baitzit? Ah, o Baitzit. Ah, é o Baitzit. Ah, é o Baitzit. Ah, é o Baitzit. Ah, é o Baitzit. Eu acho que ele tá dentro da água, mano. Deitado. Ah, vai, vai. Ah, vai, vai. Cima embaixo. Ai, meu. Eu escutei. Aqui ou é o Baitzit? Não, eu escutei. É o Baitzit. Eu acho, né? Baitzit. 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 Eita, porra. Ah, o Baitzit tava sujo, mano. O Baitzit tava... É, os caras me humilharam. Só corre, hein, mano. Vou bangar fundo. Baitzit. Ah, é. Nossa, a chua é de fete. Não, pode. Vai de pagar na roca é sucesso. Você vai chegar na fish? É isso? Que que é isso, mano? É isso aí, mano. É a segunda spike já, cara. O que que tá acontecendo? Negou duas esbootas já, mano. Para, para, para. Vou pagar na minha. Não sei se esbootas. Não sei se esbootas. Meu piru tá foda. Paga a roca. 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 Caminhão, caminhão. O outro vai. Que é esse caminhão? Caminhão não, caminhão não. Vou enfocar pra plantar. Vou enfocar aqui, velho. Pode plantar. Base, base. Nossa, olha o Shand, mano. Como vai? Ah, é bem nenhum. Tu garante. Valoriza. 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 Ei, guys. Onde é que tá? Nossa, deu uma voadora no bicho. Valoriza, valoriza. Vou na faca. Tô valorizando, tô valorizando. Fui, fui. Valorizei, valorizei. Ele tá banco. Ele tá lá no... Banco, banco, banco. Banco, banco de alp. Banco de alp. Dá um chute. Ó o Tibo, o Tibo, o Tibo. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui. Tern, 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 tern. Tern, tern, tern. Não! O que tá fazendo aqui? Não temMP. Vai,ema o cimento... Ih, os cara tão forçadinho, mano. Agora é a hora. Cimento estou clear. T もcei cimento, a gente está saber ... Entramos, entramos ... Tóxico, clear. 초iga... Bosh e liga de novo, velho. É nosso aqui na liga. É nosso aqui ... É nossa! Adios City, nos liga. Chegue aí, exige liga ... Chegue aí, guys, para ajudar. fazer a smoke bomb e fazer a molo toques e eu vou entrar né e aí o 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 boa 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 o